Oi, galerinha! E aí, prontos para mais uma aula? Então, vamos lá, porque essa aula é aula de sociedade. Então, a gente vai pegar essa postilinha aqui, ó, Brincando com Natureza e Sociedade. E nós vamos abrir essa postila na página 90. Essa página aqui, ó. Tá? Página 90. A Pro vai colocar aqui uma apresentação de slides, né, pra gente ver melhor, a gente conversar melhor. E é a mesma coisa que tem aí, ó, na postila de vocês. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre escola. Ai, falar em escola, a gente tá com uma saudade, né? Você não tá com saudade da escola? Eu estou com uma saudade da escola. Eu queria tanto poder estar lá na escola junto com vocês, né, com os amigos, pra gente brincar, fazer a nossa acolhida, né? Mas, se Deus quiser, logo tudo isso vai passar e a gente vai voltar da escola. Bem, todo mundo com saúde, né? E sem esses bichinhos chatos aí desse coronavírus, né? Então, vamos ficar em casa, né? Vamos cumprir aí a quarentena certinho e logo, logo, se Deus quiser, a gente volta. Não é mesmo? Então, vamos lá. Nessa atividade aqui, ó, a gente tem aí quatro imagens, né? Então, observem aí essas imagens e conta pra Prô o que vocês acham que é essas imagens aí. São fotos de onde essas imagens que nós temos nessa atividade de hoje. Isso! São imagens de algumas escolas, né? Nós estávamos trabalhando sobre casas, diferentes tipos de casa, né? Em sociedade. Agora, assim como as casas, nós vamos ver que as escolas também são diferentes. Não são todas as escolas que são iguais, né? A primeira imagem mostra aí, ó. E essa escola, ela é branca, né? Ela tem dois blocos e parecem ser duas casas, tá bom? Esses são chamados de blocos. Então, nós temos aí que a frente dessa escola, ela é colorida, né? A frente dessa escola, ela tem um monte de lápis colorido. Olha que legal! Aí, nós temos aí a segunda imagem, que é uma escola grande, né? Uma escola bonita, com a paredes amarela, com azul. Olha, igual o nosso base, né? É azul e amarelo, olha que legal! Quase igual a nossa escola. Aí, nós temos embaixo uma outra escola. Aqui, parece ser uma escola, né? Na área rural, assim como as casas. Lembra que nós já vimos as casas que nós temos na cidade, as casas no campo, as casas nas zonas rurais, né? Que são os sítios. E essa escola aí, parece muito estar no sítio, né? Muito bem! E a última escola, na quarta imagem, está escrita assim, ó. Escola Santa Rita de Cássia. Esse é o nome dessa escola. Essa escola parece ser menor, né? Uma escola pequena, mas também que não deixa de ser linda, né? Porque todas as escolas, independente da estrutura, elas são lindas. Porque lá na escola, a gente pode sonhar, a gente pode aprender, a gente pode brincar. Então, todas as escolas são especiais. E nessa atividade, vocês vão observar, nós já observamos, né? Mas agora, a gente vai observar com muita atenção as imagens. E nós vamos fazer um X na escola que mais se parece com a nossa, né? Então, a gente vai fazer um Xzinho aí. Vamos ver as características, as estruturas, as cores, os tamanhos. E vamos ver qual mais se parece com a nossa escola. O colégio base, a nossa escola do coração que a gente está com muita saudade. Então, vocês observem e façam um X aí nesse quadradinho que a gente tem aí do lado das nossas imagens. Façam um X no quadradinho que mais se parece com a nossa escola. Combinado? Essa resposta é uma resposta pessoal. Então, a Pro não pode falar aqui pra não incentivar e vocês fazerem o que a Pro falar. Tá bom? Eu quero saber de você. Qual é a escola que você acha que mais se parece com a nossa? Faz aí e daqui a pouco a gente já vai ver assim que a gente voltar lá na escola. Tá bom? Essa foi a aula, né? De agora pra página 90. Então, a gente vai pra página 91. É só virar aí a página. Nós estamos nessa. Vocês só vão virar e vamos pra 91. A 91 é essa daqui, ó. Nós temos aí alguns lugares, né? Que nós temos dentro da nossa escola. Então, primeiro aí lá em cima, a primeira imagem que está maior, nós temos aí o menino que está onde? Observem a estrutura, as coisas, os móveis, né? O que tem aí nessa imagem. Então, o que que ele está onde aí? Contem aí pra Pro, conta pra mamãe que está aí do lado, quem estiver ajudando você. Isso, ele está no banheiro. Esse primeiro quadro acima, a gente observa que é um banheiro, né? Então, tem uma pia, tem um espelho, tem um lixo, né? Tem um guarda-nafinho ali, o papelzinho falha pra encher a mão. Tem os vasos sanitários. Então, ele está aí dentro do banheiro da escola. Então, vamos observar aí primeiro as próximas, os próximos quadrinhos. Aí, a gente tem aqui do nosso lado esquerdo, embaixo desse banheiro, nós temos o quê? Parece ser o quê? A Pro está sentada no chão, está com os alunos em forma de uma roda, né? Está sentadinho. Então, parece ser uma lousa atrás dela. Então, isso provavelmente é a sala de aula. Do lado aí da sala de aula, onde a Pro está aí com seus alunos em um ciclo, né? Nós temos o quê? Onde que é, que parte que é, né? Essa parte da escola. É o quê? Onde a gente tem aí um escorregador, balanço, uma gangorra. Onde é esse ambiente? Isso! Quem aí falou que é um parque? Muito bem! E embaixo desse parque, nós temos aí também uma menininha, né? Ela está abrindo a sua bolsa. E aí, parece que ela está onde? Onde a gente tem carteiras? Onde a gente tem cadeiras? A gente observa lá no fundo, ó, que tem um armário, né? Que tem aí o alfabeto na parede. Qual parte da nossa escola nós temos isso? É, muito bem! Quem falou aí também que é uma parte da sala de aula, ó, está certo. E o que será que essa menina está fazendo aí? Essa menina está tirando o lanchinho da lancheira, né? Ela está tirando o lanchinho, está guardando os materiais dela. E aí, do lado dela, nós temos aí uma outra cena. Onde nós temos quatro crianças sentadas numa mesinha. E eles estão com um copo aí na mesa. E eles estão comendo alguma coisa. Qual parte da escola que a gente senta para comer, a gente senta para lanchar? Qual é a parte da nossa escola? Isso! Quem falou aí que é o refeitório, ó, está de parabéns, hein? Estão se saindo muito bem nessa nossa atividade, nessa nossa aula. Então, nós já observamos aí, galerinha, que nós temos aí cinco ambientes, né? O banheiro, a sala de aula, nós temos aí o parque, o refeitório. E em cada lugar a gente faz uma coisa, igual em casa, né? No quarto a gente dorme, no banheiro a gente toma o banho, lava as mãos, né? Faz as nossas necessidades. Na cozinha, a mamãe cozinha, a gente se alimenta. Na sala a gente fica com a mamãe. Então, na escola também, nós temos vários espaços, cômodos, né? Ambientes. E em cada um deles a gente faz uma coisa, não é? E aí, a gente vai ter que pintar. Isso é uma resposta pessoal também, tá bom? Então, quando a gente chega na escola, qual é a primeira atividade que a gente faz? Põe aí, ó, a cabecinha aí pra pensar. Vai observando essas cenas aí e vocês vão pintar a imagem que vocês fazem. A primeira coisa que nós fazemos quando a gente chega na escola. Hum, qual dessas cinco imagens aí nós fazemos quando a gente chega na escola? Então, tá fácil, hein? Essa também é uma resposta pessoal, então a Pro não vai dar que nem um palpite aí pra não estimular vocês a fazerem. Ok? Então, eu quero saber de vocês. Passam, tirem foto e manda pra Pro. Eu quero ver quem fez bem bonito essa nossa atividade de hoje da aula de sociedade. Então, eu vou deixar vocês aí, dá um tempinho. Vou ficar com o celular na mão, qualquer dúvida, liguem pra Pro. Chame a Pro que eu vou estar aqui, ó, prontinho pra esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até daqui a pouco na nossa mais uma aula. Beijo!